E aí, menino, passa fora daqui. Quero barulhão. Vai embora! Vai embora! Sabe tocar isso, seu porqueira? Não sei. Então toca um pouco que eu quero ouvir. Então toca um pouco que eu quero ouvir. Eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu deixei chorando a me abençoar. Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr nos pés. Sempre ao lado do meu pai. Eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta... Eu deixei chorando a me abençoar. Por favor, como é mesmo o nome de vocês? Meu nome é Camargo. Esse aqui é o Camarguinho, meu irmão. Camargo e Camarguinho. Posso ajudar? O senhor é o quê, decimus? Pai. Muito prazer. Meu nome é Miranda. Eu sou empresário. Empresário exatamente de dupla caipira. O senhor aceita tomar um café comigo? Faça o favor. Bora. Se não, como é que é? É sucesso garantido. Não tem como não falar. Dê dois cafés. Dois cafés pra gente. Se eu tivesse dois filhos desses, estaria riquíssimo. Além do prazer.